galera lembra que eu falei que eu ia lançar um freio a disco na traseira da motorizada vou usar esse bloco aqui essa peça né ela é de alumínio é daquelas mesas que giram e eu vou usar ela para estar fazendo freio a disco os furinhos tudo certinho eu usei aqui ó esse aqui é para madeira eu usei aqui para abrir o o furo para passar o eixo mas eu ainda vou ter que abrir mais então eu vou furar aqui tudo depois eu vou deixar o limar até ficar perfeito só para vocês entenderem isso aqui vai ficar fixado na coroa e o disco sobre isso aqui sobre essa peça aí eu vou soldar o lugarzinho de parafusar o kit do feio né que é isso aqui e vou lançar aqui atrás o freio a disco beleza foi a disco estou fazendo e esses fios aqui eu fiz para ficar a cabeça desses parafusos vaza onde o outro lado tá vendo tem porca a cabeça deles vão ficar aqui dentro ela encostar bem agora qual que é o próximo passo é eu vou arrumar isso aqui tá muito feio eu vou limar ele vai ficar né o eixo vai ficar girando vai ficar bem ali então é isso e vou marcar fazer a marcação desses furos e centralizar bem a peça beleza depois eu volto com mais vídeo aí dos detalhes tá andando pelo projeto rapaziada aí tem aí é ficar assim beleza ficar fixo nessa peça os parafusos os parafusos essa peça vai ficar fixa na coroa por esses furos e a coroa vai ficar fixa no cubo e a cabeça dos parafusos vão ficar aqui fala rapaziada agora vou começar a dar rosca aqui esses furos comprei o um macho manual para fazer a rosca os parafusos os parafusos beleza logo logo eu volto aí com com a rosca já pronta aí rapaziada os primeiros furos já estão com rosca esses como eu não tenho a ferramenta correta para usar o machinho aqui eu tô usando um alicate de pressão assim da rosca aqui no alumínio os r eyebrows que é Scrape e Cri de 4-6 P1 2 Paca vc e vai fazer a maxinha olha aqui ó um pouco de óleo só o vidinho leva a peça ó pega a peça que eu vou dar rosca vamos pegar essa aqui que eu comecei você vai com cuidado ó pra não ficar torto vai indo e voltando minha volta, volta minha volta, volta minha volta, volta minha volta, volta minha volta aqui eu passei a broca de 5 milímetros e tô usando o macho de 6 milímetros aqui ó pra dar rosca vai e volta 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 ó mais uma pronta aí rapaziada, tô dando rosca aqui nesse cubo também vou dar rosca de um lado e do outro esses dois aqui eu vou deixar com o parafuso passando com porca do outro lado vai ser assim né então dois eu vou pôr parafusado e dois eu vou pôr com porca do outro lado meu cubo é furado aqui ó beleza aí rapaziada aí rapaziada parafusando aqui agora agora os parafusos vai de dentro pra fora aqui ó tá difícil colocar os parafusos depois eu volto quando tiver fixo aí beleza aí rapaziada ó dando um último aperto aqui já quase fixo beleza depois vou parafusar o disco e pôr lá pra fazer o teste aí rapaziada ficou assim pronto ficou bem fixo aqui do lado de dentro aí agora nós vamos mandar o disco nesses furos beleza comprei o parafuso um pouco grande então tive que pôr bastante roela aqui mas numa próxima eu coloco o parafuso do tamanho certo e esses dois furos aqui ficou meio fora ó esse e esse então eu vou deixar só com quatro parafusos mesmo rapaziada fazendo um lanche aqui tá ficando assim ficou top agora eu vou soldar aqui a peça do onde fixo onde fixo o disco e logo logo eu volto aí pra mostrar pra vocês rapaziada tá ficando assim não sei se tá dando pra ver bem aí vou chegar mais perto ficando assim né né eu apertei o freio bem pra ficar bem alinhado tá bem travado no disco agora eu vou soldar aqui essa peça dá dois pingos de solda ou uns três aí eu tiro vou tirar a roda preenche o lado de fora depois vou soldar e depois vou soldar do lado de dentro beleza aí rapaziada dois pingos e três pingos de solda aqui tá tudo certo tá quente eu vou terminar de soldar pra encher aqui e soldar o lado de dentro também beleza tô colocando um reforço aqui no quadro aqui eu vou colocar esse sovaco esse guidão aqui seca o sovaco beleza e depois eu vou ver se eu faço um reforço aqui o paralama dos dois lados até eu comprar um de dois andados rapaziada ficou pronto aí o freio já tá instalado ficou perto da corrente mas longe o bastante é isso aí agora vou mexer ali no trocar aquele guidão colocar o tanque soldei o reforço aqui e aqui e e é isso aí metei marcha rapaziada ficou pronto aí o freio a disco na traseira ficou top muito top muito top mesmo esse reforço que eu pus aqui eu sei que ficou feio mas ele tirou toda a vibração que tinha nessa parte de cima você colocava a mão e ele ficava vibrava muito agora vibra zero passei uma tinta de alta temperatura eu não sei se eu pinto a parte de cima o pessoal fala que esquenta muito mas vamos ver coloquei uma aqui aqui onde eu tô com o pé um uma pecinha para dar uma segurada no escapamento para tirar um pouco a vibração e rapaziada o freio a disco o freio a disco cara ficou insano passa lambendo aqui na coroa mas ficou muito top agora é disco beleza se inscreve aí no canal rapaziada dá um like e em breve mais um projetinho aí para vocês para nós se inscreve aí viajando e aí aqui e aí e aí e aí O que é isso?